Música Boa galera, hoje finalmente, se tudo der certo, vai dar certo, é a grande guerra cara, sim E por que que eu to aqui em uma nuvem voadora? Porque simplesmente eu desativei o Fly Porque a gente não vai poder utilizar o Fly no torneio do poder, né, lá na arena Então basicamente eu vou ter que ir com nuvem voadora até lá E mano, simplesmente é isso cara, tomara que a gente consiga vencer essa grande guerra aqui Dá joinha na visão de todo mundo pessoal, é muito importante mesmo Cara, vai ser muito épica essa batalha aqui que a gente esperou tanto e treinou tanto também Então é o seguinte, eu já vou transformado lá, será ou não? Vocês vão transformado? Eu acho melhor, hein Eu vou me transformar a partir de agora só pra não gastar tanto meu ki É, então, eu já vou me transformando aqui também Calma aí, boa O duro que eu to olhando de tipo, nuvem voadora, velho, eu sou tipo muito mongol Juro, eu to muito bonitinho Agora eu vou pegar o Blue 2 Boa, 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 cadê a Aline? Ai meu deus Aline? Aline? Ah, meu deus Vem aqui Aline Oi, eu to aqui Ah, é boa Tá bom, tá bom Ó, já to transformado Tá galera, tu tem um problema, mano, o senhor Pedro com nuvem voadora é meio, né Ó, mas a gente já chegou Na real todo mundo tá meio lerdo por causa disso Aqui ó, ele não dá pra voar aqui É, literalmente não dá pra voar Até porque eu também desativei meu fly Falta garantir porque ele não pode voar, galera Literalmente Então é o seguinte Já to chegando aqui Meu deus do céu Tamo chegando no torneio aqui do poder, velho Boa Cheguei, Pedrão Também cheguei Ô Pedro, também cheguei Eu não avisei pra vocês Mas tipo, a galera tava comentando muito no meu vídeo Que o time black tava meio que fazendo uma estratégia aqui Lá no pilar central Então fica de olho nele, tá Tá, no pilar central Aliás, Pedro Hum Esse black já tá ali na frente Ele tá olhando a gente Ah, já tá olhando pra gente Eita Quem tá lá? É o frango, o gotei Eita E o Kevin Três pessoas lá É E o Kevin É Meu deus Mano, já vou usar meu Kaioken já É Então bora Calma, deixa eu ativar meu Kaioken no máximo E galera Seja o que Deus quiser essa guerra Cadê o Enem e o Meiso? Eu não sei Vamos acabar com ele já Que eu queria ter que ganhar o Pedro É, então Bora então Vamos, bora Bora, 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 bora Tô indo Partiu, bora Bora, bora Uhul Ih Calma Ô Bruninho O meu Kaioken me consumiu Calma Eu vou ter que ficar mais pra trás Cuidado, velho Tá, é complicado A gente tem que ir junto Não pode ser parado muito não É, é verdade E eu vou cair no Kevin, eu acho No Kevin? É Ah, o Kevin, pelo que parece Me avisaram, ele é mais fraco Quero ir, quero ir Exatamente É bom a gente ter que atrapalhar Ó, eles tão vindo em mim Eles tão vindo em mim Eita Ô, o Kevin tá voando O quê? Como assim? Não, adianta É jump, é jump É jump, ah tá Pedro, calma É que eu ainda não consegui Porque eu tô ativando o Kaioken Tá, beleza Ah, tá ativando Tentando bater no Kevin Beleza Agora tá doendo e tava focando em mim Doendo Ai, galera Tem um problema, velho O meu... O quê? Aquele negócio que foca Pra bater Não tá focando Ah, muda na configuração Rápido Tá, você me dá cover? Eita O que tá me dando até de mim? Não, cadê você, cadê você? Eu tô correndo na base do copo aí Qual que é o botão? 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 Você tem que mudar o... É lock on? É, lock on, mas muda o lugar onde a gente vai Eu vou botar no V V? V vai abrir o status, Pedro Ai, caraca Eita Calma, pera, controls Ahn... Toma cuidado com isso aí, hein Toma cuidado E esse negócio que eu vou colocar aqui, ó Pronto, fechou Acho que eu tô faltando agora Mano, não sei se tá todo mundo parado É, galera, o servidor caiu Quarte aí, quarte aí Quarte aí, quarte aí Que o pessoal chegue O resto do Team Black Tá bom, tem dois ali Vem cá, vem cá Vou te ajudar, Pedro Bora Cuidado pra eu não te bater, velho Cara, tá difícil Eu não consigo focar, velho Bati em alguém Mano, você não conseguiu quem? Eita, mano Gente Eu tô focando em mim, Pedrão Cuidado Tá, pera Eu não tô conseguindo nem focar Tô na galinha, tô na galinha Tô na galinha O Gotei tá tentando bater Só que eu não consigo focar a mira, mano Nossa, dei dois tapão no frangão aqui, ó Cadê teu, bichão? Caraca, velho Tem hora que o frango vem em mim Tem hora que o Kevin É, eu não consigo focar em ninguém, mano Tá difícil, tá difícil O pior é que, tipo assim Tem que tomar cuidado Porque a gente pode se bater, mano Sim, então Cara, podia ter um sistema de party No Dragon Block, né Sim E o pior é que, tipo assim Eu tô com muita pouca carne, velho Eu não consigo focar a mira, Pedrão Tá bom Eu tô tentando Tá difícil O Kevin é o mais fraco, acho, deles É, o Kevin é o mais fraco Cuidado, ó, cuidado Comecei a bater no Gotei Tá, tô no Kevin Também tô Eu bati um pouco ali no frango Pera Eita, mano Parece que eles tão voando Mas não tá voando, né Não, não, não Eles tão meio que dando um pulo Tá, calma Tô batendo no Gotei aqui, mano Tô batendo no Gotei Eu quero pegar o Kevin, velho Tá difícil pegar Acertar os caras, velho Pedro, acho que você tem que ajudar mais contra o Gotei Porque pelo que eu tô sabendo Ele é o segundo mais forte de lá Você é o mais forte que eu aproveito O Frango e o Gotei tá em mim Vai lá, Pedro Nossa senhora Eu acho que eu cuido do Kevin Eita Calma Acho que eu pego o Kevin O Frango e o Gotei Tá os dois em mim Tá, cuidado, cuidado Nossa, tô mirado no Bruninho, velho Tô mirado no Kevin Oh, no mesmo Eita, chegado Meu Deus, chegado Eu tô focando só no Gotei, só Tô continuando aqui Nossa, tem dois em você, velho Sim, tá os dois Tá o Frango e o Gotei Então o Inê e você O Inê também? Aham Ah não, ele chegou Quase matei o Inê Eu tô batendo no Gotei, mano Ah, eu tô tentando bater no Frango Nossa, já espanquei o Inê, velho Mano, eu quase matei o Inê, velho Quase, boa Quase Mano, o Kevin tá correndo muito, mano O Gotei também Eita Caraca Ele tá regando, Peter, tá vendo? Tô vendo Eles tão fugindo muito Isso que a gente tá com a menos Verdade A gente tá com a menos, né, galera Lembrando isso, tá? E eles tão fugindo, olha Olha, eu tô tentando bater no Gotei Só que tá difícil que eles não param de correr, mano Mano, o Frango também tá tenso Ó, repara que eles tão levando a gente muito pra esse pilar, cara Sim, eu tô falando Eles têm alguma coisa nesse pilar, cara Tem alguma coisa nesse pilar Ah, eles também falaram no meu vídeo Que eles têm, na real, duas estratégias Nisso aí Ó, tem dois caras batendo Tem dois caras batendo Corre Corre, corre daí, Bruno Corre daí, corre daí Corre, mano Calma Eu tô aqui ainda Tá de boa Mano, meu kit tá caindo muito rápido Os 601 Eu não tenho Nossa, que isso? Eita, galera Ferrou Que que foi? É o Mace Mano, eu tenho só mais 16 carnes, velho É, o Mace, ele é fraco no soco Ele é bom no ataque difícil Eu tô tentando focar no Gotei ainda, mano Ainda não acabou aqui Só que ele só corre, mano É, eles tão assim Eles tão arregando O Mace, eu acho Mano, o que que é isso que tá na mão, velho? Ele tá com alguma coisa na mão É uma espada Caraca, mano Não, relaxa A espada não é tanto problema no sinão O Gotei não para de correr, mano Mano, meu kit tá acabando muito rápido Eu tô com muita pouca carne Ah, que isso? Então o Enei mais um em mim aqui, velho Aí, o Gotei ficou sem transformação Pega, pega Gotei foi, Gotei foi Gotei foi? Gotei foi, Gotei foi Boa Só que o Ké, hein? Vamos focar o Mace Vai no Mace, vai no Mace Agora que eu aprendi a usar esse bagulho do foco Aprendeu agora? Sim Eu tava muito mongão Calma Eu tô tentando focar minha vida atrás do Ké, hein? Tá, bora Eita O Mace atacou o ataque de que no time dele Aí, foquei no Mace, foquei no Mace Vai, vai, vai O que o Mace, ele é forte ou fraco? Como que tá ele? Ele vai forte no ataque de que, se não me engano Tá, eu perdi o Kevin de comida Tô na galinha, tô na galinha Tô na galinha Eu tô muito pouco o Ki, mano Eu tô muito pouco o Ki Mano, eu tô... Eita, eu tava vendo alguém voando ali, mano Ele tá focando em mim também, o Mace Tô na ticlinil aqui, ó Tá, alguém tá correndo muito aqui, cara Eu tô tentando ir mais em quem que eu tô Eu só tô focando no Mace, só o Mace Eu tô tentando, na real, sair um pouco Porque o meu Ki, mano Mano, tem alguém me focando, véi É o Inê, caraca Que filha da mãe Eu tenho que acabar com ele, ô Pedro Você é o mais provável de vencer ele aqui Verdade Nossa, ele tá muito forte Mano, meu que tá acabando, mano Ai, mano Tá, tô aqui no Kevin Mano, eu não tenho O Kevin também, mas ele tem bastante carne Eu não tenho muita carne O Kevin, o Mace, o Mace tá aqui, galera Galera, tem uma salva Quem morreu, quem morreu? Eu matei o Goten, eu acho Tem Reviveram, eu botei no meio do negócio? Oxe, reviveram, eu botei no meio da guerra Você que eu matei ele? Uai, como assim, mano? Mas... Ai, me deram KO Não Deram KO, cuidado, Bruno Calma, Bruno Já volta comendo o Senso Zubin Já volta comendo o Senso Zubin Já tô fazendo isso, mas não vai dar Ah, não deu Ah Eita, mano Ah, tudo bem Eu tô aqui por... Por aqui com vocês Tá, beleza Tem alguém aqui no... Não caiu É o Goten O Goten morreu, então É, o Goten morreu Que isso, mano Tá todo mundo deles em mim Eu tô com muito... Eu tô com muito pouco aqui, mano E eu tenho três carnes Eu tô muito ferrado Mano, o Mace tá correndo Arregão, volta aqui Ninguém me peita Não, eliminei o Kevin Eliminei o Kevin Pô, Breno É, o Kevin foi Nossa, mano Pô Vamos, vamos, galera Mano, tá um Inem em mim Sai, demônio Eu vou no Mace, eu vou no Mace agora Eu tô no Mace, mano Eu tava no Mace, mano Mano, será que pode... Acho que não pode reviver Nossa, já era Eita, mano Toquei eu, toquei eu Você taquei eu, Pedro? Sim Eita Me ajuda, me ajuda aqui O Inem me batendo Vai, vai, Aline Vai lá Eita, mano Como que levanta? Como que levanta? Você tem que levantar A conversa de dormir Ah, morri Que grilo lá, velho Caraca Tá aqui no Mace, tá aqui no Mace Aline, vem comigo no Mace Mano, eu tô tentando me matar Ai Eita, mano Puts, galera Como que tá a situação aí? Ah, mano A gente se controlou o Mace E o Inem agora Mano, não deu, velho Eu pegando o Mace E o Inem me batendo Aí não sei mais Que o frango Me batendo atrás Eita, mano Caraca Caraca Eu tô com duas carnes, mano Ah, os caras estavam com gente a mais, velho Vocês dois podiam tentar focar em alguém, né, gente? Mano, foca no frango Eu tô com duas carnes, velho Eu tô com muito pouco aqui, mano Foca em acabar com o frango, mano Puts, velho Se acabar meu que? Eu morri Ai Tá todo mundo agora na gente Dá item pra ela, ô, Breno Dá carne Não dá, tá Tá o Mace, o frango e o Inem, hein? É, não dá Os caras tão com a mais, velho E eles têm a marca Madin também Eles têm a marca Madin É, mano, meu ki Tá indo embora, velho Ai, droga Breno, o que que dá pra fazer aí, mano? Já foi Não dá Não dá pra fazer mais nada É, não dá pra fazer nada aqui, não, velho Ganharam? Só tem a Dini agora A Dini encontrou todo mundo Ah, eu encontrei todo mundo Eu não tenho nem ki, mano Meu ki Acabou Nossa Mano, eu não sabia o que fazer, velho Literalmente, tipo Não tinha Porque os caras estavam com a mais Eu não sabia em quem focar Tipo, eu não sou tão experiente nessas lutas de Dragon Ball Eu me mosquei, literalmente Tipo, eu fiquei meio perdido, velho Porque, tipo assim A gente sabe o que foi o pior da gente? A gente não teve um foco, velho Exatamente Eu foquei no Kevin e o negócio inteiro Pedro, eu tive um problema, mano Tipo, eu tava focando somente no Goten, né? Mas o problema é que vinha o Meiso E o Kevin E o Frango E o Goten em cima de mim Ele ficava correndo É, mano, ó O Meiso O Meiso era tipo O fujão deles, tá ligado? Eu tava Eu tava tudo focado É, porque tipo assim Ó, pode ver os dois aqui O Goten e o Kevin Só que o Meiso É o que? Ele tem muita vida Então, tipo Sei lá, esse arcazinha Sei lá o que que ele é Tipo, aguenta bastante, mano Porque, tipo Eu tava combando ele Só que nisso que aconteceu Ainda atrás dele O Inê veio atrás de mim O Meiso veio atrás de mim O Meiso não O Frango E mais um Que eu não sei quem que veio atrás de mim, mano Ah, mano Foi complicado essa guerra Não Mas o Pedro Hã? Agora parando pra pensar Nosso time inteiro foi eliminado Como que a gente vai sair daqui? É Agora eu já não tenho a mínima ideia E eles Eita, pior que eu não sei Como que a gente vai sair daqui Será que é o fim de tudo, mano? Comenta aí o que que vocês acharam Eles jogaram com um a mais, galera Então vocês aí que é fãzinho do Inê e tudo mais Cara É, vê pelo nosso lado, velho A gente tava com um jogador a menos, cara Literalmente um jogador a menos E uma outra coisa Eles não pararam de correr, velho É, eles não pararam de correr Momento algum É, verdade Teve uma hora que eu quase matei o Inê Se eu desse dois tapos ele morria Só que daí Eu acho que individualmente Eles não conseguem, meu Pedro Por isso que foram todo mundo em um só É, é tipo Eles não conseguem Eles não conseguem peitar um de casa, tá ligado? Pô, os caras estavam com a mais, galera Sério, de verdade, mano Acho isso é muita falta de sacanagem, velho Mas é isso, pessoal Vou ficando com o episódio por aqui de hoje De Dragon Block C Guerra 2 Foi a guerra Não sei se vai ter mais guerras Vamos ver o que que vai acontecer Tem dois deles aqui Mortos com a gente E o nosso time inteiro tá morto aqui Então a gente vai ver o que que vai acontecer, pessoal Então é isso Dá um joinha na visão de todo mundo É nóis Dá um tchau aí, galera Tchau Falou, galera Falou, fui Falou Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like, como eu disse E tchau